Presidente, e até sobre esses valores que foram colocados em 2017, o Palmeiras foi o maior investimento de contratações da América do Sul, maior da história do Palmeiras, nem com a Parmalat, o Palmeiras investiu tanto comparando com a época, como se investiu em 2017. E o Palmeiras, neste momento, claro, a gente percebe uma mudança de discurso pelos tropezos do Corinthians, que ainda dá para alcançar o Corinthians pela diferença de pontos, em 2009 foi assim, o Palmeiras tinha 13 pontos acima do Flamengo, e o Flamengo depois foi campeão brasileiro. E o Palmeiras já vem falando agora que é possível, por que não, lutar pelo título. Mas neste momento, o Palmeiras briga por uma vaga na Libertadores direta em 2018. Foi muito pouco pelo que o Palmeiras fez, mais de 100 milhões gastos, as contratações foram feitas, foram contratações, borra a sensação da Libertadores, guerra, melhor jogador da competição, ficou muito abaixo mesmo, foi decepcionante o ano por tudo que foi feito pelo Palmeiras, presidente? Olha, em termos de objetivos de campo, em termos de campeonato, obviamente a gente sai frustrado, porque nós não conseguimos os nossos objetivos, que são os títulos. Agora, tudo que a diretoria poderia fazer para alcançar os títulos, nós fizemos. Nós mantivemos os principais jogadores que foram campeões brasileiros do ano passado, contratamos o Borja, contratamos o Guerra, contratamos o Felipe, o William, entre outros vários jogadores. Na nossa avaliação, fortalecemos o elenco, trouxemos o Cuca, a partir do momento que foi possível, que é um dos melhores treinadores do Brasil, e o treinador campeão brasileiro. E os resultados não vieram, porque a gente não tem o controle do jogo. Nós perdemos a Copa do Brasil no mata-mata, fizemos um primeiro tempo muito ruim com o Cruzeiro, depois empatamos e conseguimos reverter para 4x3, e no final da partida em Minas, nós tomamos o gol de empate e fomos eliminados. E também, na Libertadores, nós igualamos a desvantagem com o Barcelona, porém, perdemos nas penalidades. E não é isso que a gente queria, não é isso que nós tínhamos como expectativa, nenhum de nós da diretoria, nem os jogadores, comissão técnica, tampouco o torcedor, mas o futebol é assim. A gente não tem controle sobre o resultado da partida, e também não ganharemos todas as vezes. O Manchester City teve investimento estratosférico e também não conseguiu. Então, faz parte, não é necessariamente os investimentos que darão retorno imediato de título. Porém, nós entendemos que o caminho é exatamente esse, agregar valor cada vez mais ao elenco, se preparar cada vez mais, e estaremos disputando título sempre. Essa é a nossa ideia.